Oi? Então, é... Sabe? Conforme eu tinha falado pra vocês, eu tô postando vídeo de 15 em 15 dias. Ou seja, amanhã eu tenho que postar um vídeo. Aí que mora o problema da situação. Hoje eu tô muito feia. Muito feia mesmo. Sério, a coisa tá muito crítica! Vocês não estão entendendo... Vocês não estão entendendo. Meu cabelo tá assim porque ele tá muito lindo hoje, sabe? Então, aí, a coisa ficou muito feia. E aí, ficou essa coisa. Minha franja de lado, tipo Justin Bieber. Eu só puse a franja de lado porque ela tá grande. E eu não queria cortar ela de novo. Então, eu... Plá! Pentei ela pro lado. E ficou essa coisa, essa cara de emo. Eu perdi a minha lente! Lembra que eu tinha os olhos azulzinhos? Sim, era lente. Só... Era... Era meu... Era meus olhos, tipo... Hum... 10 horas por dia? Eu perdi ela. Não exatamente que eu perdi, mas... Eu não lembro onde eu puse. Meu esmalte é roxo. Roxo. Eu não gosto de roxo e eu não tô com uma blusa roxa. Fica feio. Claro, na minha opinião. Pra ajudar, assim, é tipo, fechar com chave de ouro. Eu perdi os meus lápis de olho. Olho rima... Olho rima com ouro. Eu achei engraçado. Enfim, nada deu certo pra mim fazer esse vídeo. Ah, claro! Pra finalizar também, é... A câmera que eu estou gravando não é a câmera que eu costumo usar pra gravar. Que outro estava sem bateria. E eu só tenho até a meia-noite pra postar o vídeo. Nossa, que exagero. Parece que é minha obrigação postar vídeo, né? Mas como eu não tenho nada pra fazer e essas coisas, então... Como eu falei que eu ia postar de 15 em 15 dias, eu tô cumprindo. Assunto. Eu não tenho assunto. Tecnicamente, isso não é bom. Cara, eu odeio gaguejar. Por que que eu faço isso? Eu não sou gaga. Eu odeio tentar ser engraçada. Nunca sai legal. Já que eu não tenho assunto, eu vou falar uma coisa sobre o meu dia que tem a ver com os meus vídeos. Eu tava sentada em frente ao meu colégio com uma amiga do lado. Aí tava vindo uma garota subindo, né? E aí ela parou, ficou me olhando. Aí ela virou e falou... Nossa, eu te conheço de algum lugar. Nossa, sério? De onde? Ah, eu já vi seus vídeos. Sempre quando eu escuto essa frase, me dá um... Sei lá, um desequilíbrio mental. Aí dá pane e eu não sei o que eu respondo. Nossa, eu já vi meus vídeos. Nossa, e agora? Meu Deus, meu Deus. Como eu não pensei em nada útil, eu dei uma resposta pra ela que parecia que eu tava sendo grossa. Eu não fui grossa com você, amiga. Amiga. Eu não sei o nome dela. Eu não fui grossa com você. Eu tentei ser engraçada e gosta nos vídeos. Quem disse que você é engraçada nos vídeos? Eu tentei ser engraçada, sei lá. Mostrar simpatia, mas aí eu acabei... Estraguei a nossa futura amizade, talvez. Continuando. Continuando. Eu respondi assim. Ai, você viu meus vídeos? Que vergonha. Continuo andando. Esse continuo andando foi tipo... Ai, que vergonha. Eu não quero falar sobre isso. Desculpa. Continuo andando. Mas não tipo... Ai, para de falar comigo. Continuo andando. Eu tenho medo de ser grossa com as pessoas. Eu sempre tento ser legal. Enfim, ela começou a rir. Essa parte foi boa. Ai, ela falou... Hum... É Fernanda, né? É Fernanda. É Fernanda. Enfim, foi isso. Ai, ela falou tchau. E continuou subindo a rua. Desculpa se... Eu... Fui quase grossa. Mentira. Tá? Tá, vamos mudar de assunto. Eu falo mais alguma coisinha e... Já era. Hum... Tchau. Se inscreva no canal.